Oi e aí galera da série games aqui para mais um vídeo no canal galera dessa vez para trazer para vocês mais um jogo grátis para o bug aí galera é jogo grátis é jogo único é jogo bacana é jogo completo é jogo dando troféus beleza galera e trata-se aí como vocês já puderam ver no título do que trata-se aí do nosso queridíssimo Uncharted 4 ativizando galera e eu vou trazer as informações aqui para vocês então se vocês gostaram do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal se ainda estão inscritos compartilhe esse vídeo com todos os amigos que ele ajuda demais a divulgação muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular canal galera eu só tenho agradecer vocês são incríveis fantásticos mesmo o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês um salve muito especial às notas que estão chegando muito obrigado se inscreverem no canal para acreditar no meu trabalho ativem todos vocês ainda não perderem nada então sem mais delongas cara bora para o vídeo é isso aí galera é isso aí jogo grátis por bug no PS4 no PS5 galera se vocês tiverem esses dois requisitos galera o jogo graças a jogo bonito é jogo bacana é jogo completo galera e dessa vez trata-se aí do nosso queridíssimo Uncharted 4 ativizando galera Uncharted 4 ativizando é o último jogo da franquia Uncharted com Nathan Drake onde você tem a conclusão da história do Nathan Drake galera e esse jogo está grátis por bug para todo mundo no Playstation 4 não precisa sim galera tudo que vocês precisam para poder pegar esse Uncharted é que que vocês tenham o Uncharted The Nathan Drake Collection ou Uncharted 4 The Lost Legacy além da Playstation Plus galera se vocês tiverem esses dois requisitos vocês conseguem pegar o Uncharted 4 ativizando de maneira 100% gratuita dando troféus através de um banner que está em um desse que está nesses dois jogos você clica no banner vai para a área de download e baixa o jogo tudo certinho tudo bonito tudo bacana lembrando galera que vocês só poderão jogar o Uncharted enquanto tiverem Playstation mais você consegue pegar consegue jogar consegue fazer tudo certinho então se você gosta desse jogo e atende os requisitos corram lá agora mesmo e peguem o Uncharted 4 ativizando bom então é isso aí galera como vocês puderam ver se vocês tiverem um Uncharted The Lost Legacy ou Uncharted The Nathan Drake Collection vocês conseguem pegar o Uncharted 4 ativizando de totalmente de graça totalmente na faixa dando troféus tudo certinho é um bug ativo galera um bug funcionando mas lembrando vocês precisam ter o Uncharted do Uncharted ativizando o Uncharted The Lost Legacy ou o Uncharted The Nathan Drake's Collection para pegar esse bug galera então se vocês se enquadram no quesito corram lá agora mesmo e aproveitem o Uncharted 4 ativizando